Oi, pessoal! Hoje nós vamos aprender a letra P. P maiúsculo e P minúsculo. Letra P. P de ponte. P de papel. Nossa! Quanto papel! P de paz. P de pera. P de pato. E o patinho tico da turminha do caramelo. P de ponte. P de papel. P de paz. P de pera. P de pato. Beijo, pessoal, e até a próxima letra. Dá tchau pra eles, Tico.